Boa noite a todos. Alegria em ter você aqui no mar. Eu gostaria de ressaltar, inclusive a palavra do Gilberto, que nós não somos só cultura popular. Nós gostamos do erudito também, de todas as manifestações de cultura. Nesse momento, eu acho que esse quinto trabalho, começado pelo Hélio Siqueira e pelo Paulo, nós tivemos uma grande baluarte que está aqui presente, que começou tudo isso, e no qual eu gostaria de fazer essa homenagem para ela, que é a professora Maria Antonieta. Lembro muito bem, quando o primeiro salão, lá na Avenida Santa Beatriz, não é, Sr. Paulo? Nós fomos na Avenida Santa Beatriz, a nível nacional. Aí veio o segundo, veio o terceiro, e, por razões óbvias, não teve continuidade. E agora, com a Associação Cultural Casa do Folclore, nós estamos retomando. E essa retomada, eu acho que é recuperar a questão da arte esplástica e liberada, que anda-se em meio à dor mercida. Quer dizer, os artistas, cada um no seu canto, e a gente precisa trazê-los de volta, abrir novos espaços e divulgar isso, as suas exposições, os seus trabalhos. Então, eu, em nome do Prefeito Municipal e eu, como presidente, conclamo, que a gente deveria se conversar mais, abrir mais, falar mais de cultura. O meu tempo na fundação é muito pequeno, só resta dois meses, e eu gostaria de fazer até muito mais. O primeiro ato meu, que eu gostaria de fazer, seria de fazer uma comissão de amigos da cultura, de amigos da cultura, inclusive convidando todos que já passaram pela Fundação Cultural, que deram a sua garra, o seu trabalho, para ela estar lá com 35 anos de existência. Nessa oportunidade, também, cumprimento a minha colega de trabalho, que é a professora Miriam Hilda, que foi um aluno-arte lá também na Fundação Cultural. Então, em termos de cultura, gente, há muito o que se fazer. Eu estou silenciosamente, juntamente com a equipe, tentando fazer um trabalho de colocar a casa no lugar. Como colocar a casa no lugar? É um novo organograma para fortalecer todas as áreas de cultura inúmeral. Não só popular, mas também, como eu digo, música, dança e daí por diante. Então, isso a gente precisa de pessoas. Por quê? A Fundação Cultural, em termos técnicos, nós não temos funcionários, em termos técnicos. Nós temos muitos funcionários administrativos, mas que, culturalmente, não têm esse compromisso com a cultura. E nós precisamos fazer isso lá na Fundação Cultural, até para que essas pessoas saibam receber os artistas que vão lá. E a Fundação Existe, eu lembro, eu aí, correndo para baixo e para cima, juntamente com o Gilberto, para a gente conseguir aquele espaço, para dar dignidade ao artista. Até porque eu não sou um artista. Eu falo, às vezes, eu e o Gilberto, porque a gente é um agente cultural, né, Gilberto? Mas a gente sabe, né, da luta de cada artista dentro da sua área, da ansiedade de cada artista dentro da sua área. E eu acho que a gente pode fazer muito e avançar muito. Gostaria, dessa oportunidade, também, de convidar aí o CEA, para que, nesse curto espaço, termos o CEA. Nós devemos fazer um convênio, juntamente com a Academia de Letras, né, e tal, para a gente reeditar aqueles velhos, lá lá, livros, né, que é uma emergência, e tal, e assim sucessivamente. Então, a cena que foi plantada aqui na área de artes clássicos, o qual gostaria de agradecer a Lissé por esse excelente trabalho, agradecer ao Gilberto e ao Gilberto, e, em vez de eles levarem isso lá para a Casa do Folclore, nos deu essa oportunidade de trazer isso aqui para o MADA. Até porque, hoje, a gente está reabrindo o MADA novamente, né, como já foi citado, né, o MADA foi restaurado, a pintura, uma lente semestrutura, que é o trabalho que o Conform vem fazendo, né, de resgatar, incentivar as nossas unidades, né, que é o Vera Cruz, que foi pintado recentemente, tem o Teu, precisa ser reformado, e agora aqui, eu acho que é o nosso espaço, né, e tenho certeza que com o Paulo e com o Hélio aqui, a gente realmente vai se tornar esse espaço aqui gostoso para outras exposições de artes clássicos. Então, na oportunidade, eu gostaria, sim, de coração, agradecer o trabalho do Hélio, o trabalho do Paulo, né, nessa amostra, de todos os funcionários da Fundação que tiverem convidados aqui, né, para isso aqui que está acontecendo, né, os funcionários que trabalharam também, que não estão aqui presentes, para agradecer a todo mundo, aos músicos, né, que vieram aqui, dar esse brilhantismo, e a presença de vocês, né, e especialmente aos artistas que deixaram os seus afazeres para atender o pedido do Hélio, do Paulo, para estar conosco aqui. Nosso muito obrigado a todos. Boa noite.